É isso que vai derrubar o Lula e o regime petista. Eu sou o Fábio, se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe com todas as pessoas que você conhece, coloca nos grupos de WhatsApp, porque nós precisamos entender o que está acontecendo, porque realmente é isso que vai derrubá-lo. O Lula vai cair, o regime petista vai cair por causa disso. Nem a Globo, nem o Estadão, nem a grande mídia consegue mais passar pano. A Globo, como eu falei para você no vídeo dessa semana, eles sabem que o Lula vai cair. E por isso começam a criticá-lo. Por isso começam a largar a mão. Começam a se distanciar do Lula, porque eles sabem que ele vai cair. Mas esse aqui é o ponto que vai fazer com que esse governo caia. Então não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar. E claro, parte dessa queda do Lula, onde nós salvaremos o Brasil, precisa de você. Precisa que você compartilhe, que você se inscreva no canal, que você venha para os grupos de WhatsApp, para que essas coisas aconteçam. Vou botar para você um vídeo do Gustavo Gaia. E nesse ponto, eu concordo com ele com vários pontos. Vamos analisar esse vídeo. O pior obstáculo que o Lula vai ter que enfrentar está começando a ganhar grandes proporções agora. Algo que a Globo não consegue, com o seu mecanismo de lavagem cerebral, convencer as pessoas que não existe. Nem a Miriam Leitão, nem a Daniela Lima serão capazes de passar pano para isso. Eu vou te explicar. Vamos lá. Para a parcela brasileira mais instruída, aquela que foge do PT e da esquerda, como o diabo foge da cruz, ou como o pai da Dilma foge da cruz, sabem que o que ele já fez já é mais do que o bastante para jogar esse cara no lixo da história. Apoiar Hamas, ir contra Israel, apoiar invasor da Ucrânia, todas as merdas que ele tem feito, afugentar o investimento, aumento da criminalidade, aumento do desemprego. Tudo isso, para pessoas esclarecidas, já é mais do que o bastante. Mas, infelizmente, de acordo com a... Desde que a esquerda sequestrou o sistema de ensino brasileiro e o jornalismo, a parcela de pessoas esclarecidas no Brasil hoje talvez não seja a maioria. A maioria das pessoas hoje no Brasil são pessoas de baixo nível de instrução. E elas não ficam muito atentas para a questão de investimento, bolsa de valores, falas em viagens internacionais do Lula, sigilo do cartão do Lula. Nada disso importa para eles. Não sabem o que é Hamas, o que é Israel, Rússia, Ucrânia. Isso não tem muita relevância. Não estão preocupados com queimadas da Amazônia, nem com mortes do Eandamame. Não leem, não buscam se informar. Então, é algo que não os afeta. O que afeta essas... Eu concordo 100% com a fala do nosso deputado. Realmente, a grande maioria do povo brasileiro, eles estão, muitos deles, completamente fora de uma realidade. E quando a gente faz aquele debate de mostrar para as pessoas que o Brasil está flertando com o comunismo, as pessoas querem jogar bola, elas querem carnaval. Então, o nível da educação que foi destruída pela esquerda, porque é estratégia, é método, a esquerda destrói a educação para que o povo continue votando para a esquerda. Para que eles continuem mentindo e as pessoas acreditando na mentira. Por isso, tanta luta para censurar as redes sociais. Por isso, tanta luta para que nós venhamos ter unanimidade de pensamento através das grandes mídias. Porque eles não querem que as pessoas venham despertar de fato. Então, muitas das vezes, quando você debate com alguém, você fala de comunismo, fala do que o Lula apoia a Hamas, fala que Lula apoia a Putin, que Lula está destruindo o Brasil, o sigilo. Essas pessoas não se importam com nada disso. Muitas delas nem sabem o que é Hamas, muitas delas estão se lixando o que acontece com a Rússia. Entra por aqui, sai por lá, eles nem acreditam que comunismo exista. Porque, como bem o deputado falou, o que acontece? A manipulação tem sido feita a favor do Lula porque a grande mídia recebe dinheiro do Lula. O Lula é patrão da grande mídia. Então, a grande mídia precisa se prostituir para o Lula e enganar a população de maneira geral. Então, concordo com tudo que o deputado falou. E o que acontece? Aí o deputado vai falar do ponto mais... O ponto que realmente vai derrubar o Lula porque esse ponto todos entendem. Pode ser a pessoa mais educada ou menos educada, mais estudada, menos estudada, e todos entendem esse ponto porque todos precisam disso. E é isso que vai derrubar o Lula. Vamos lá. As pessoas... E o que vai derrubar esse governo é o preço dos alimentos. E o preço dos alimentos está subindo astronomicamente. Não somente preço dos alimentos, mas preço de tudo. E aquilo que eu venho falando para você. Você senta num ônibus e você não precisa falar de política. Você simplesmente... Momento oportuno, você conversa com a pessoa do teu lado e simplesmente jogue lá. as coisas estão tão caras. Desculpa. E as pessoas vão começar a falar com você. Não entra em detalhe de política. Não fale de Bolsonaro. Não fale de direita e esquerda. Não fala nada disso. Simplesmente, quando você tem oportunidade, comente sobre os preços dos produtos. Sem falar de política. Porque existe a linguagem política e existe a linguagem de todos. E quando você fala o quanto custa agora um pacote de arroz e é um absurdo, todos entendem esse idioma. Quanto custa a carne? Quanto custa a gasolina? Tudo isso tem um custo e esse custo é um idioma universal. Todos têm que comprar comida. Tanto, como eu falei, o cara rico, o cara pobre, o cara com muita escolaridade, o cara com escolaridade nenhuma. Todos vamos aos mercados. Então, isso aqui fala com todos. Continua. E agora, com o novo imposto que esse governo aprovou, que é o imposto mais caro do mundo, vai piorar ainda mais. Então, vamos lá. Olha a percepção das pessoas. O preço dos alimentos aumentou, dizem 79% dos brasileiros ao IPEC. Ou seja, 80% dos brasileiros já reconhece que está mais caro para comer. E comer é algo que todos fazem. Nem todos são antenados em política internacional, nem todos estão antenados no investimento, na bolsa de valores. Não, mas todos comem. 64% também disseram acreditar que ficará mais caro custear a alimentação nos próximos meses. Então, a percepção do povo é péssima, é pessimista. Tanto é, a situação está tão triste para o Lula, isso é ótimo, na verdade, infelizmente, a gente vai ter que passar por esse momento de... É aquela coisa, tem que piorar para melhorar. Infelizmente, tem que piorar para melhorar. E eu concordo, mais uma vez, com o Gustavo. E aqui, por exemplo, só um dos panfletos que alguém mandou para mim, é claro que o preço vai variar dependendo de onde você mora, de onde você compra, mas muitas pessoas falaram que esse é o preço de lá. E você tem que ver o seu lugar. 2 mil de batata, 5 reais, agora 9,99. Maçã, 6 reais, agora 12,99. Tomate, 7 para 11. Alho, 14 para 27. Cenoura, 5 para 8. A gente botou aqui vegetais porque carne, o povo pobre não consegue mais comprar. Mas de acordo com o Lula, se você não consegue picanha, é só você comprar os legumes e vegetais. É mais ou menos isso que está acontecendo. Vamos voltar aí para o nosso... Com certeza? Que durante o evento dele nessa semana, olha o que uma mulher falou no evento do Lula. A mulher mostra ao Lula a realidade do nosso país. Veja a reação dele. É pão, farinha, uma caixa de leite. É o básico do básico. Antes, gente, a gente ia no mercado feliz da vida, ia fazer compras, saía com o carrinho cheio. Era uma realidade que a gente gostava de. Eu tenho uma lembrança muito boa que eu ia no mercado com a minha mãe, enchia o carrinho. Pessoal, aqui eu tenho que... Esse vídeo, pessoal, isso é um fake, tá? Esse vídeo... O Gustavo Gaia está usando esse vídeo, mas esse vídeo não é de agora. Esse vídeo não está falando dos preços atuais. Esse vídeo, na verdade, era uma crítica. Deles estavam inventando aí que a época do Bolsonaro estava muito caro comparando com a época do Lula, tá? Então, esse vídeo aqui cuidado e compartilhado porque não é fora do contexto, tá? Esse vídeo é um fake. Fake porque é fake, Fábio. Porque esse vídeo não é de agora. Esse vídeo é de um ano atrás. E esse vídeo era da equipe Lula querendo influenciar as pessoas de que os preços estavam muito altos, que em 2010 você comprava muito mais alimentos do que em 2022. Ele querendo criticar o Bolsonaro, tá? Foi isso que foi feito. Então, não vamos prestar muita atenção nesse vídeo aí. Totalmente manipulado. E o Gustavo Gaia colocou esse vídeo pensando que era de agora. Mas não é um vídeo de agora, tá? Esse é um vídeo antigo. Mas vamos pular aqui nessa parte aqui do vídeo do Gustavo Gaia. Vamos lá. A situação do preço dos alimentos é algo tão grave e que derruba qualquer governo, gente. Porque todos comem. E a parcela mais pobre do Brasil, a de baixa instrução, aquela que ainda é enganada pelo sistema de desinformação da extrema imprensa, das instituições de ensino, você não convence uma pessoa que está passando fome que a vida dela melhorou. E aí os memes já começaram. Esse aqui, pra mim, é o que mais... Eu adorei. Dá uma olhada. Esses memes, pra mim, são os melhores. Vamos lá. poção, com amor, é só nos supermercados, faz o L. A batata inglesa, que tava R$4,99, no governo do ódio, está só R$12,99, no governo do amor. Supermercados, faz o L. Tomate de R$3,99, só R$14,99. Arroz, o quilo de R$17,99, apenas R$34,99. Rapaz, eu lembro quando as pessoas falavam que o arroz é R$17,00, era um absurdo no governo Bolsonaro. Agora, R$34,00. Então, todo mundo sabe que é um absurdo. Então, a nossa jogada é falar de preço sem falar de política, né? Quando é que tá... Ah, pessoal, Dona Maria, o arroz tá tão caro, não sei mais o que eu faço pra comprar arroz. E deixa eles pensar em política, né? E já aumentou. O arroz já tá mais caro que isso, tá passando de R$40,00. Em vários lugares... Vá no comentário ali e diz pra mim quanto é que custa o arroz aí onde você mora. Porque dependendo do lugar, dependendo de onde você compra, o preço muda, né? Vá no comentário quanto custa o arroz. Bota aí. Do Brasil. É o amor! Pepino em conserva o vitro de R$3,99 por apenas R$12,99. O amor virou pepino. E não para por aí. Mercado Fazueli aumentou o preço pra baixar as vendas e tem manga de R$3,99... Manga de R$3,99? R$7,99. Pederraba de R$2,99. Por R$4,99. Supermercados Fazueli. Batata moraliza de R$3,99. Só R$8,99. Quer dizer, tá tudo pior, mas é melhor assim. É mais ou menos isso. Ah, tá tudo pior do que estava, mas é melhor assim. É o absurdo dos absurdos que a gente vive. Feijão preto um quilo de R$4,98 apenas R$12,99. Olha o comentário também fala o preço do feijão. Vamos tentar pegar os preços que você viu aqui e coloca no comentário pra ver quanto você paga nisso. Nove. Tudo isso e muito mais. E o supermercado Fazueli informa. A picanha ainda não chegou. Mas tem abóbora. Supermercados Fazueli. Então, quer comprar pouco? E gastar bastante? Vem pro supermercado Fazueli. Cara, tem que sacanear. Outro dia a pessoa ficou com raiva de mim porque eu estava rindo do pessoal do Fazueli. Pessoal, a gente tem que zoar. A gente tem que zoar com essas pessoas que fizeram o L porque não tem outra forma. Ou você chora ou você ri. Mas o preço está aí. O preço é um absurdo. Nós temos que entender isso. Rapaz, o povo é criativo, né? O brasileiro, o negócio pode estar todo dando merda, mas eles têm um senso de humor. Brasileiro, é uma criatividade do brasileiro, se desse dinheiro muito internacionalmente a gente seria país do primeiro mundo. Mas essa é a situação, tá? Tirando a brincadeira, se você afeta o bolso daquela pessoa mais pobre e ela vê que ela que está comendo menos, o carrinho enche menos, ela não consegue ter comida pro mês inteiro pra ela e pros filhos, você pode ter certeza. Essa pessoa não está preocupada em direita, esquerda, ela está preocupada só em comer. E isso o Lula está destruindo. Então nós vamos ver em breve aí pessoas revoltadas indo para as ruas. E não vai nem ser a direita às vezes, não. É o próprio povo que vai ficar de saco cheio, o povo que fez o L vai ficar de saco cheio e vai para as ruas pedir para derrubar esse governo e aí o impeachment vai ficar muito mais fácil. Fico por aqui. Um abraço. Eu concordo com o Gustavo Gai nesse ponto de que o preço, né? A gente não precisa falar de política com as pessoas. É só falar de preço. Só falar de preço. Alguma pessoa perguntou sobre aquele vídeo. Eu vou mostrar para você porque a gente tem muita responsabilidade de mostrar para vocês as coisas que realmente acontecem. Vou só mostrar isso aqui para você. Olha só. Está vendo esse vídeo? Esse vídeo está no canal do Lula, né? O canal do Lula. E aqui você vê um ano atrás. Então é exatamente o mesmo vídeo que o Gustavo Gai colocou. Está vendo? Olha. Se você bota aqui, é o mesmo vídeo que o Gustavo Gai colocou da mulher trazendo o carrinho. Você pode ver que ela vai trazer o carrinho. Olha. Era um vídeo no supermercado. Ela traz o carrinho e compara os preços. Então é um vídeo fake que a gente não pode estar usando. Tá bom? É um vídeo que as coisas estão muito caras, obviamente, mas isso aqui foi feito ano passado e eles querendo criticar no caso a mulher. Então não pegue isso aí, não compartilhe esse vídeo aí porque esse vídeo aí é do carrinho. Lembro mais qual é a cor da roupa que a mulher estava usando que eu posso botar aqui. Está vendo? Essa parte aqui está vendo? Está vendo? É a mesma mulher ela pegando o carrinho fazendo comparação. Se você pega o vídeo do Gustavo Gai que ele colocou o pior obstáculo tirar aqui o som pegar aqui assim pegar o som vou tentar mostrar para você aqui. Se você repara olha é a mesma mulher está vendo? Mesma mulher você repara que é a mesma mulher olha a roupa dela olha atrás a foto então isso aqui está vendo? Essa foto aqui perfeito está vendo? Essa mulher aqui com outra mulher aqui só que esse vídeo está cortado se você repara olha está vendo? É a mesma mulher a mesma mulher com a foto aí bota 2022 e nesse carrinho se você repara aqui nesse carrinho está 2022 e nesse carrinho está 2010 tá? Então esse vídeo ele é um vídeo antigo não é para a gente estar usando esse vídeo tá bom? É um vídeo que não é se você usa esse fake news para dizer que isso agora isso é fake news se você usa esse vídeo seria fake news esse não é o vídeo nós não podemos usar esse vídeo porque esse vídeo não é o preço atual esse vídeo de um ano atrás eles dizendo que na época do Bolsonaro estava muito mais caro do que na época antes do Bolsonaro e queriam fazer essa jogada para enganar as pessoas como eu expliquei para você então não use esse vídeo não precisamos usar esse vídeo é só você ir no supermercado todas as pessoas vão ao supermercado todo mundo sabe que está muito caro não precisamos cair na armadilha porque o que eles querem agora é o seguinte a verdade é que o vídeo do Gustavo Gaia é um vídeo verdadeiro um vídeo com lógica um vídeo que mostra que as coisas estão mais caras mostra que isso vai derrubar o governo Lula o Gustavo Gaia acredita que pode haver um impeachment eu acredito que o governo Lula infelizmente vai ficar até 2026 em 2026 ele vai cair mas o que vai fazer cair é exatamente esse problema porque o mundo todo mundo vê o preço todo mundo vê o preço então o Gustavo Gaia acha que pode ser um impeachment eu acho que isso aí pode ser que vai criar aquele momento que ele vai ficar cada vez mais impopular por exemplo saiu a pesquisa ontem fiz um vídeo não sei se você assistiu ontem mostrando para você a pesquisa aqui nos Estados Unidos que em alguns critérios o presidente Donald Trump com 60% de aprovação do governo passado dele comparado com Biden com 30 e poucos porcentos então uma matéria uma pesquisa feita pela CNN que é totalmente de esquerda dando grande vitória ao presidente Donald Trump então realmente eles estão apavorados porque enquanto mais eles tentam atacar o presidente Donald Trump mais popular ele fica e aquilo que eu falei para vocês o advogado que deu uma entrevista lá no Aure Verde eu falei cara ele falando que o presidente fez algo ruim para os Estados Unidos o povo discorda com ele de acordo com a população americana o Trump é um grande governo e ele disse que a popularidade do Trump caiu na verdade a popularidade do Trump está aumentando então são pontos que nós precisamos entender tá bom então é isso aí galera Deus abençoe todos vocês lembrando que todos os dias às 15 horas nós temos uma live exclusiva no nosso outro canal o nome do nosso programa é Aconteceu Agora nós falamos de tudo que aconteceu agora no Brasil nos Estados Unidos e no mundo tá bom Deus abençoe a todos tchau tchau te vejo no próximo vídeo um abraço tchau